Gilberto, devido a várias dúvidas que nós continuamos a receber aqui no nosso canal do YouTube, bem como no site saberalei.com.br, inerente a plano de saúde, se a pessoa pode manter esse plano de saúde após ser demitida sem justa causa do seu trabalho, eu gostaria que você complementasse ou até realizasse algumas ponderações inéditas sobre esse tema relacionados ao plano de saúde. A principal dúvida que eu quero que você esclareça, com base inclusive em uma decisão judicial que você vai esclarecer, é se um trabalhador ele é dispensado, ele é demitido sem justa causa, ele pode manter o plano de saúde empresarial? Sim, Valdemar, a resposta de forma objetiva é que sim, o funcionário ele tem o direito a permanecer no plano de saúde empresarial, que é uma vantagem da empresa quando demitido sem justa causa, desde que ele arque com o pagamento que seria o de responsabilidade da empresa. É importante aqui a gente trazer, a gente trouxe, já que são muitas dúvidas, a gente trouxe uma novidade, uma decisão judicial, que eu coloco a notícia dessa decisão exposta aqui no nosso site, que diz o seguinte, uma decisão bastante interessante que ficou dos seguintes fatos, um trabalhador, ele foi dispensado de uma empresa e ele expressamente demonstrou interesse em realizar o procedimento conforme a lei 9.659 de 98, pela qual ele iria continuar pagando o plano de saúde para poder usufruir, ele e os dependentes. Ele expressou essa vontade para a empresa, mandou e-mail, dizendo, quero continuar com o plano de saúde nos termos da lei, dessa lei que nós acabamos de comentar. A empresa foi negligente, a empresa simplesmente criou obstáculos para que ele pudesse ser beneficiário dessa lei, que ele pudesse continuar com o plano. O que aconteceu no caso concreto? Ele entrou em contato com, segundo orientações do RH, ele deveria entrar em contato com a operadora do plano de saúde. Ele entrou em contato e a operadora do plano de saúde determinou uma série de documentos que ele deveria levar, até enviar, via e-mail ou qualquer outro meio, para que essa lei pudesse ser cumprida. O que aconteceu? Entre esses documentos existia o pedido do TRCT, devidamente homologado. A empresa negligenciou nesse cenário. Ela pagou as ervas recisórias, mas não fez a homologação judicial do contrato dele. Deixou passar muito tempo, demorou seis meses. O que aconteceu? Nesses seis meses, ele mesmo querendo, mesmo tendo exercido o direito que está na lei, ele ficou sem a cobertura do plano de saúde. Então, qual foi a decisão? Ele entrou na justiça pleiteando indenização por dano moral e por dano material. E o juízo do caso achou por bem definir esses dois pedidos. No dano moral, pela expectativa de desproteção que ele teve nesse cenário, que ele mesmo querendo estar no plano de saúde, necessitando talvez de estar no plano de saúde, não ele, mas como a família dele também, querendo pagar o plano de saúde, a empresa, por desorganização ou por má fé, acabou negligenciando essa possibilidade. E também, Valdemar, pelo descumprimento da lei, que possibilita essa continuidade no plano de saúde, a empresa também foi condenada a dano material, que é aquele prejuízo efetivo. Nesses seis meses que houve que ele deveria estar no plano de saúde, ele simplesmente não estava. E aí ele necessitou de consulta médica, de algum exame, teve um gasto, ele teve que arcar com esse prejuízo de maneira particular, sem o auxílio de uma operadora de plano de saúde. Então, a juíza mandou a empresa indenizá-lo, tanto o dano material, essas consultas, esses exames, e também por dano moral. Então, aqui fica a nossa alerta para os dois polos dessa relação. As empresas têm que ter ciência da validade dessa lei, 9.659 de 98. Essa lei existe, ela está em vigor, e ela determina expressamente que os funcionários que sejam demitidos sem justa causa, possam e tenham a possibilidade de permanecer no plano de saúde ativo. E também para os trabalhadores, que têm que ter a consciência desse direito, que muitas vezes é extremamente importante para a vida, de continuar com o plano de saúde empresarial, com o custo mais baixo, que geralmente é, e continuar pagando por este plano. Então, são dois polos que ficam alerta. Os tribunais já estão considerando essas infrações à lei como dano moral e dano material. Então, é importante que as duas partes dessa relação tenham ciência da existência dessa lei e façam todos os procedimentos corretos para que ela seja cumprida. Perfeito, Gilberto. Uma coisa que é bastante relevante frisar, e você mencionou com bastante empenho no seu esclarecimento, é que a questão da manutenção do plano de saúde após a rescisão do contrato de trabalho, após esse trabalhador ser demitido sem justa causa, não é uma mera bondade da empresa. A empresa não está fazendo algo em favor desse trabalhador. Na verdade, é uma circunstância que decorre de lei. A lei determina que esse trabalhador, desde que, como você bem explicou, arque com a despesa integral do valor desse plano de saúde, ele sim tem o direito. Não é uma opção, na verdade, é um direito que lhe cabe, decorrente de lei, de ter a manutenção desse plano de saúde. É isso. Até mesmo porque os valores envolvidos numa mensalidade de um plano de saúde empresarial são infinitamente menores do que um plano individual para uma pessoa particular e acaba colaborando muito com esse trabalhador que se encontra numa situação de enfermidade. A verdade é que, hoje em dia, a gente sabe que o plano individual tem sido cada dia mais difícil. Existem especialistas que dizem, inclusive, que em alguns anos não vai mais existir nenhuma operadora que consiga fazer plano de saúde individual. Então, esses planos de saúde coletivos, eles são, na maioria, esmagadora das vezes, bem mais vantajosos. Agora, Gilberto, em relação ao prazo, existe nessa lei que você mencionou algum prazo específico que esse trabalhador possa se manter pagando esse plano de saúde ou ele pode ficar por tempo indeterminado? Então, Aldemar, essa é uma pergunta extremamente importante e muito simples. Esse direito não é um direito infinito. Ele não pode permanecer nesse plano infinitamente. Qual é o prazo? É muito simples. É um terço do tempo que ele trabalhou, ele tem direito a permanecer no plano de saúde, respeitando dois limites, o mínimo e o máximo. O mínimo de seis meses e o máximo de 24 meses. Dentro desses dois limites, sempre pensa um terço do prazo do contrato de trabalho. Gilberto, uma outra dúvida que a gente recebe bastante relacionada a esse tema de plano de saúde. Na hipótese desse trabalhador entrar com uma demanda trabalhista, uma ação trabalhista, pedindo a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. No período em que tramita essa ação, ou até após o reconhecimento dessa rescisão indireta, ele também pode se valer dessa lei para se manter no plano de saúde? São duas coisas muito complicadas e que a gente precisa dar um pouco de atenção para essa tua questão. A rescisão indireta, ela só passa a existir, ou seja, só há um rompimento de contrato de trabalho a partir de uma sentença. Então o ato dele ingressar com uma ação trabalhista não muda absolutamente nada os seus direitos e suas obrigações do contrato de trabalho. Então enquanto a sentença ainda não tem, que decretou essa rescisão indireta, o contrato de trabalho não tem nenhuma alteração nesse sentido. Agora, a pergunta é, um contrato que reconheça uma rescisão indireta, o funcionário também pode permanecer no plano? A resposta é sim. A rescisão indireta é aquela justa causa que a gente dá por culpa do empregador. Então ela se equipara a uma dispensa imotivada. E dispensa imotivada está prevista na lei, que dá a garantia, dar a possibilidade deste trabalhador de continuar no plano de saúde. Então de forma mais objetiva, sendo reconhecido a rescisão indireta do contrato de trabalho, o funcionário tem o direito preservado de continuar no plano desde que ele arque com os pagamentos integrais do plano de saúde. Gilberto, para a gente finalizar esse tema, nós já conversamos em outras oportunidades, em outros vídeos, a questão não só do plano de saúde, mas a situação do trabalhador em que ele teve, ele estava incapacitado, utilizando o plano de saúde para se tratar, se recuperar e receber no benefício previdenciário, ou seja, afastado do seu trabalho. E aí nesse período, de repente, o INSS cessa o seu benefício por incapacidade, ele bate na porta da empresa, o médico da empresa constata que ele não pode retornar as suas atividades, encaminha ele novamente para o INSS, aí acontece aquele limbo que a gente mencionou, o INSS volta a negar o benefício, ele não consegue retornar o trabalho, não tem salário, não consegue ter a concessão do benefício por incapacidade e não recebe auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, ou auxílio-acidente que seja. E como fica esse trabalhador nessa situação? Ele não está recebendo o benefício previdenciário e a empresa não está aceitando o seu retorno. A empresa, nesse caso, é obrigada a manter o plano de saúde e na hipótese dela cessar esse plano de saúde, principalmente no momento que esse trabalhador mais precisa. Quais seriam as consequências? Faldemar, eu vou te responder a tua pergunta com uma máxima, que a gente chama com uma circunstância muito clara. O que pode o mais, pode o mínimo. Então, para que você tenha uma ideia sobre essa questão que você me colocou, quando um trabalhador está afastado do seu trabalho por critérios previdenciários, auxílio-doença ou qualquer outro gênero de benefícios previdenciários, e ele continua sendo funcionário da empresa, o plano de saúde tem que ser mantido. Ele tem que ser mantido. Não há nenhuma regra que possibilite a empresa a rescindir o plano de saúde dele. Nós já temos inúmeras decisões na justiça, de forma categórica, que diz, primeiro que a empresa é obrigada a manter o plano de saúde desses afastados, e também condenando a empresa que o faz de maneira ardilosa por danos morais e condenações bastante elevadas. Então, Faldemar, é óbvio que, se neste caso, inclusive, eu tenho mais, até aposentadoria por invalidez, que é uma confusão enorme de que acabou o contrato com a empresa. Não, a aposentadoria por invalidez, ela não encerra o contrato, ela apenas suspende, porque, como o senhor bem sabe, até é muito melhor do que eu, o trabalhador pode se recuperar e voltar. Então, neste ponto, ele continua sendo funcionário da empresa. Sendo funcionário da empresa, já há inúmeras decisões de que o plano de saúde deve ser mantido, integralmente mantido, ao funcionário, nos mesmos modos como quando ele estava na ativa. Então, respondendo a sua pergunta, estando nesse limbo ou não afastado por qualquer benefício previdenciário, o plano de saúde deve ser mantido. Isso é claro e absoluto. Perfeito, Gilberto. Eu agradeço mais uma vez esse bate-papo. Quero convidar você que acompanha o vídeo até aqui a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Assim você vai receber novos conteúdos que nós elaboramos com periodicidade semanal. Você também pode acessar o nosso site saberalei.com.br e inscrever o seu e-mail para receber os nossos textos também que nós redigemos com base nesses vídeos que nós disponibilizamos aqui no YouTube. E por fim, se você tem alguma dúvida, algum esclarecimento que você necessite relacionado ao tema desse vídeo, pode deixar um comentário logo abaixo desse vídeo que nós vamos responder você dentro da medida do possível, com a maior brevidade possível. Gilberto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Gostaria apenas de lembrar a você que está assistindo esse vídeo que queira tirar alguma dúvida adicional e não queira comentar no vídeo, não queira expor a situação no vídeo, que procure no nosso site saberalei.com.br na parte de contatos. Você pode entrar em contato com a gente de maneira privada também e tirar a sua dúvida. Se a gente puder ajudar, estaremos aqui. Um abraço e até a próxima.